Bom, as bandeiras são classificadas na bandeira branca, na amarela, na vermelha patamar 1 e na vermelha patamar 2. Em função, todo mês, no final do mês, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, faz uma verificação das condições dos recursos hídricos e em cima disso ela faz um estudo e aponta se há necessidade ou não de mudar a bandeira. Bom, energia um pouco mais cara afeta sempre no bolso, então as dicas de consumo de energia é bastante importante. Então, consumo consciente de energia. Primeiramente, é começar fazendo uma compra adequada dos equipamentos eletrônicos, procurando sempre no selo do Procel o consumo A. Equipamentos com consumo A que tem o menor consumo de energia possível. Em casa, é possível fazer algumas melhorias, como apagar as luzes dos cômodos depois que sair, trocar iluminação por iluminação LED, ter uma durabilidade maior, menor consumo de energia, evitar de colocar toalhas, sapatos atrás da geladeira e manter uma distância adequada, porque o equipamento precisa fazer uma troca de calor, então é necessário que isso vai evitar o consumo de energia. Além disso, o ar condicionado, as pessoas que assim têm, devem fazer a limpeza periódica e fazer os ajustes necessários de temperatura pelo seu conforto.